Se me quiseres conhecer Mal afamado Estou esquisito Se me quiseres voltar a ver Ela é contigo Se me quiseres voltar a encontrar Te dei prazer em vir-te o mar Já estou no lado Estou no sítio Mal afamado Estou esquisito E é lá que eu vou estar Até te escutar E é lá que eu vou estar Até te escutar Se me quiseres recordar É lá contigo Se me quiseres repetir A fazer par Ou mesmo a dividir Estou no poço Não reprimido Não reprimido É bem perigoso Mas estou comigo É lá que eu vou estar É lá que eu vou estar Até te escutar É lá que eu vou estar É lá que eu vou estar É lá que eu vou É lá que eu vou É lá que eu vou estar É lá que eu vou estar Eu vou estar